No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, falar agora sobre Gabigol e também Denverson, atualizações, beleza? E Gurizada já te cadastra na Sena Sportbet, tem o QR Code aqui na tela, tem aqui ó, o bonezinho que vai tá sendo sorteado pra todo mundo que tá se cadastrando aí pelo site, pelo link do comentário fixado ou pelo QR Code da tela. E também tem uma camisa oficial do Grêmio que vai ser sorteado pra todo mundo que tá se cadastrando aí pelo link do comentário ou pelo QR Code, fechou? Espero que vocês se cadastrem pra fortalecer nossa parceria aí com a Sena Sportbet. Galera, vamos lá, vamos falar sobre Gabigol e Denverson. Sobre Gabigol, o Grêmio não chegou nos valores que o Gabigol pede, né, é um valor muito alto, salários altos do Gabigol e o próprio Renato ontem comentou, né, que é bem difícil o Gabigol por questões financeiras, questão aí do salário dele é bem difícil. o Grêmio chegar, até porque o Grêmio não pretende contratar apenas um jogador, pretende contratar quatro nessa janela, então tem que ter dinheiro pra bancar quatro bons jogadores. Essa é a informação que inclusive eu tive o acesso nos bastidores, me falaram, uma pessoa do Grêmio me falou que realmente não tem como o Grêmio contratar o Gabigol pelos valores que ele pede e sem o Grêmio ter um investimento, né, um investidor aí pra bancar, beleza? Sobre o Gabigol é isso, mas e o Denverson? O Denverson é uma outra situação, tá? O Denverson, o Grêmio tá acertado com ele, tá? A informação do Diogo Rossi, inclusive, que o Grêmio só não anunciou ainda porque não tem assinatura, não tem ainda nada 100% com o Cuiabá. Por quê? Porque é com o Cuiabá que o Grêmio está tendo um probleminha, né? O Grêmio precisa dar uma compensação financeira e estão acertando esses detalhes, tá? Essa é a informação. O Grêmio ainda não anunciou, não tem nada 100% acertado, porque, de fato, o Cuiabá está precisando aí de uma compensação financeira, né, para liberar o Denverson para o Grêmio. É o que estão sendo aí ainda negociados, é este valor. Mas tudo certo entre o Grêmio e o Denverson. Tanto que ontem na coletiva o Renato não negou, né, falaram, foram perguntados sobre o Denverson, o Renato só despistou, falou que só vai falar quando estiver acertado, assim como ele fez com o Rodrigo Caio. Quando estava acertado mesmo, foi lá e comentou. Mas com o Denverson, como tem esse embrólio ainda com o próprio Cuiabá, ainda não se tem, então, a contratação definitiva. Mas está acertado. Denverson está acertado. Só tem que negociar os valores com o Cuiabá para fazer a liberação. E aí sim, ele vem, faz os exames, assina o contrato e aí o anúncio é feito. Beleza? Denverson, então vem, Gabigol, pelo que tudo indica, hoje não é a realidade do Grêmio. O Grêmio foi perguntar, foi negociar, mas realmente ele não bate, na verdade ele bate o pé, né? Ele não deixa os valores que ele recebe hoje no Flamengo para trás. Então, ele pretende receber uma quantia boa aí por salário. E aí não é o caso do Grêmio pagar para o Gabigol os 2 milhões, 2 milhões e meio, enfim, o valor que o Gabigol aí está pedindo para os clubes. E o Gabigol deve acertar aí com o Palmeiras, muito provavelmente, ou até o Cruzeiro, algum que tenha investimento, que tenha SAF, algo do tipo. Beleza? É o que tudo indica. Pode ser que tenha mudança, pode ser que o Renato convença, sei lá o que pode acontecer. Mas, é o que tudo indica. Gabigol não vem, Denverson vem. Comenta aí, o que vocês acharam? Denverson, te agrada? Sim? Não? Comenta aí embaixo, quero saber a tua opinião. Tamo junto, aquele abraço, valeu! Falou e fui!